O adolescente de 17 anos que foi levada de casa na última terça-feira pelo namorado após uma briga, matéria que você viu aqui, já foi encontrada. Segundo a Polícia Civil, a moça foi libertada pelo rapaz e ouvida na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. O também adolescente de 17 anos que manteve a moça em cárcere privado foi localizado e encaminhado à vara de infância e juventude. De acordo com a polícia, ele vai responder por sequestro e cárcere privado, mas de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. A Criança e do Adolescente.